Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim aqui dar uma dica pra você que vai fazer um churrasco e quer fazer uma mandioca saborosa. Sabe aquela mandioca que quando você coloca na mesa, você começa a comer com um molho? É uma delícia, gente? Então, essa dica é bem rápida, facinha de fazer. Ó, você vai precisar de uma panela de pressão e um quilo de mandioca. Essa daqui minha era congelada, ela está descongelando, começando a descongelar. Já vou colocar aqui na panela. Coloque água na panela de pressão e coloque a mandioca. Tem que colocar água até cobrir a mandioca. Uma boa quantidade de água. Pronto. Agora é só você colocar o sal a gosto. E vou adicionar uma colher de sopa bem cheia de manteiga. Essa manteiga é sem sal. Então, se acaso você estiver utilizando a manteiga com sal, essa aqui é manteiga mesmo, não é margarina. Mas se não tiver manteiga, pode utilizar margarina, ok? Essa manteiga aqui, ela não tem sal nenhum. Então, por isso que eu coloquei o sal bem a gosto ali. Agora, se no caso você estiver utilizando uma manteiga margarina que tenha sal, tome cuidado na hora de colocar o sal. Toma uma colher de manteiga bem cheia. Vai dar um sabor gostoso na nossa mandioca. Como eu já tinha ligado o fogo, a água está quente, já vai dissolvendo a manteiga. Pode adicionar os temperinhos também, se você quiser aqueles temperinhos prontos. Mas só esse tempero já basta. A sua mandioca já vai ficar saborosa. Aí é só você pegar a sua tampa. Deixa em fogo médio. É que esse fogo aqui meu é bem grande e é a boca do fogão. Então eu vou deixar aqui. Mas coloca em fogo médio. É só tampar a sua panela de pressão. E deixar cozinhar. Após uns 25 minutinhos, você abre a panela e verifica se a mandioca já está cozida. Se necessário, fecha a panela, tampa novamente e deixe cozinhar por mais uns 5, 10 minutinhos. Mas aí eu mostro o ponto pra vocês, tá? Então até já. Bom pessoal, após os 25 minutos que eu deixei aqui, mas tem que tomar cuidado, dependendo da mandioca. Se a mandioca for bem novinha, ela vai cozinhar rapidinho, é perigoso desmanchar. Então assim, deixe entre 20, 15, 20, 25 minutos, mas tem que prestar atenção. Se tiver dúvida, abre antes, abre com 20 minutos ou com 15 minutos depois que pegou a pressão, tá? Ó, a minha mandioca ficou assim, ela tá bem molinha já. Como eu falei pra vocês, ó, começando a querer desmanchar. Como essa mandioca aqui tá boa pra cozinhar, ela tá até desmanchando, gente. Dá até pra fazer coxinha com essa mandioca aqui. Eu vou colocar aqui agora, que eu vou experimentar um pedaço pra vocês. Bom gente, agora eu vou experimentar, vocês viram só a dica, espero que vocês tenham gostado. Tem um cheirinho, um gostinho de manteiga, olha aqui, ó. Hum, tá muito boa. Bem molinha. Acompanhando uma carne de churrasco e um vinagrefe maravilhoso. Pega essa dica, faça, depois volta aqui nos comentários e me fala se você gostou ou não. Então eu vou ficando por aqui, um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu aguardo você nos próximos vídeos, tá bom? Beijo! Tchau! 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 Tchau!